Fala galera, beleza? Aqui é o Olaf, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, a gente vai gravar uma receita de mousse de chocolate Mas antes, galera, deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho, comenta e compartilha E galera, o meu Instagram é olafunderlineagui Mas bora lá A gente vai precisar de 3 colheres de leite em pó 4 colheres de água E chocolate derretido, tá galera? E a gente deixa 30 minutos no freezer E a primeira, aí a gente joga aqui em um recipiente A gente mexe e joga, põe 30 minutos no freezer E esse vai ser o resultado, tá galera? E então vamos experimentar Nossa galera, ficou ótimo Muito bom galera Mas galera Esse foi o vídeo que eu falo E aí E aí